Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. A dica de hoje, baixar arquivos torrent. Eu vou mostrar para vocês hoje o melhor programa para substituir o torrent no momento. É um programa de código aberto, totalmente gratuito, sem propagandas, muito mais veloz do que o torrent. Antes disso, gente, por favor, dá aquela morosinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário que eu vou ajudar você pessoalmente se você não conseguir. Então vamos lá, a primeira coisa que vocês vão fazer é entrar neste site aqui que eu vou deixar o link para download, tá? Chegou aqui no site, vocês vão vir aqui na página de download e vão escolher o sistema de vocês, tá? No meu caso aqui eu estou usando o Windows, vocês vão clicar para baixar a versão do Windows. Chegando aqui, vocês vão baixar a versão mais nova, tá? Vamos baixar o arquivo aqui, .exe aqui, tá? Esse geralmente vem aqui com... A parte de cima aqui é só para vocês verem como ele foi construído, como ele está ali, tá? Para verificar o programa, a parte de baixo é o executável. Então vocês vão baixar esse executável. Eu já fiz o download e vou fazer a instalação junto com vocês. Então vamos lá. Então aqui a gente vai aonde vocês fizeram o download. E vão executar o programa. Executar. Dar um next. Aceitar aqui os termos. Só dar um next. Não tem propaganda, tá? É muito simples. Ele não vai ter muita propaganda. Na verdade não tem nada de propaganda. É totalmente de código aberto. E vocês vão conseguir fazer o download bem mais rápido do que o torrent. Que está cheio de propaganda, cheio de coisa. Bloqueando vocês. Então agora é só esperar a execução dele. Terminando a execução. A execução dele aqui. Nós vamos abrir o programa, tá? Já foi feita aqui a execução. Vamos criar um... Pronto. Ele já foi instalado. Agora vocês vão fazer dois cliques em cima dele. Ele vai abrir o programa. Vai pedir aqui para permitir o acesso, tá? Do firewall. Vocês vão dar um permitir acesso. Pronto. Ele foi aberto. Desta forma aqui para vocês, tá? Ele é exatamente igual o torrent. Eu vou deixar em tela grande para vocês verem. Ele é exatamente igual. Como que vocês vão adicionar o torrent? Para o Magnet Links. Ou adicionar aqui o... O link de vocês, tá? No caso aqui o URL. Vamos dar um OK. E ele vai procurar o torrent para vocês. No caso aqui eu não estou baixando torrent nenhum, tá? Ele vai dar como URL que não encontrou. Porque é uma URL que não está funcionando. Mas no caso de vocês é muito simples, tá? Vocês vão fazer o download ou baixar o arquivo, tá? Vocês vão baixar o arquivo aqui do seu computador. Igualzinho o torrent. Da mesma forma. Então aqui vocês vão adicionar o arquivo. Adicionar o torrent. Criar um... Aqui no caso, vocês podem editar as preferências. Depois num outro vídeo eu vou ensinar aqui a editar as preferências. Para melhorar a velocidade. Mas a ideia desse vídeo é ensinar que vocês baixem o programa. Instale ele. Para fazer o download, quem usa o torrent é da mesma forma. Muito fácil. Sem propaganda. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se caso você ficou com qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou ajudar você pessoalmente. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço.